A arte sustentável pode ser sinônimo de talento e criatividade, e isso não falta para o Joaneisson. Escuta só a história dele. Nasceu no interior de Minas Gerais e desde a infância fazia os próprios brinquedos com materiais que seriam jogados no lixo. Por exemplo, caixas, latas e madeira. O tempo foi passando, mas a sensibilidade de dar vida a novos objetos é a mesma. Hoje ele trabalha como segurança no Supremo Tribunal Federal, e foi lá que começou a criar esculturas dos principais monumentos da capital federal e de outras cidades. O trabalho começou de forma inusitada. É que os visitantes sempre deixam etiquetas de identificação com ele. Aquele adesivo, sabe? Joaneisson não pensou duas vezes. Começou a juntar e deu no que deu. O pessoal usava essas etiquetas para fazer bolas. Colava uma na outra e fazia bolas imensas. E quando eu cheguei lá, eu percebi que dava para fazer algo diferente com essas etiquetas. E eu comecei fazendo esculturas. Eu fiz um copo para pôr canetas, e esse copo saiu legal. Aí até me pediram esse copo, alguém me pediu para pôr suas canetas. E a partir desse copo, eu fiz a torre de TV digital. E a torre ficou legal. E daí eu soltei a imaginação e fiz outras peças. O Joaneisson é um pouco tímido, mas decidiu aceitar o convite para expor o trabalho pela primeira vez. Ele não imaginava que uma simples brincadeira ficaria séria. Essa é a minha primeira exposição, mas eu espero que as portas se abram. Eu espero expor em outros locais, outros estados, talvez, ou até fora do país, se eu não estiver sonhando alto. Mas eu estou cursando arquitetura, e tem a ver com essa área. E eu quero fazer novas peças, quero levar isso adiante. É assim que se fala, Joaneisson. Boa sorte para você. Mas compartilhe uma coisa com a gente. Qual a sensação de transformar um simples adesivo em uma obra de arte? Eu me sinto amigo do meio ambiente. Se tornam bonitas essas peças feitas com lixo, um lixo que não é lixo. Que sabendo, a pessoa sabendo trabalhar com lixo, com materiais sustentáveis, material que seria jogado fora, a pessoa pode fazer peças incríveis. Encontramos também a Jaqueline na mesma exposição. Ela é artista plástica autodidata há 15 anos. Cursou administração e fez pós-graduação em arte, educação e linguagem. Hoje ela é professora de pintura e expõe suas obras em todos os cantos do país. São telas que retratam as quatro estações do ano e suas diferentes cores e texturas. A natureza é a inspiração da artista. Vivendo aqui em Brasília, a gente vê uma vegetação rica, uma mudança muito... Cada estação tem árvores diferentes, tem cores diferentes nas ruas. E isso me levou, comecei a pensar de uma forma de retratar isso na tela e fazer uma exposição falando sobre isso. Convenhamos, fica bonito mesmo. Agora existe uma mensagem por trás disso? Eu procuro fazer com que as pessoas percebam que a gente precisa preservar o nosso meio ambiente, o que a gente vive. Procuro fazer com que as pessoas observam, consigam entender que está bonito na tela, mas que é mais bonito ao vivo. O Marcelo também é artista, mas a pegada é outra. O cara é baterista há 25 anos e a 10 é professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Apaixonado por música, Marcelo decidiu levar instrumentos para as salas de aula, feitos com garrafas PET. Foi nessa época que ele viu o caminho da aventura, tirar som de onde é difícil imaginar. Num belo dia eu estava numa festa, uns amigos tocando violão e eu não tinha levado instrumento nenhum e peguei uma garrafa PET, coloquei uns grãos e fiz um shake. E a gente tocou a tarde toda, claro que não inventei a roda, mas descobri uma alternativa sonora para o que eu estava procurando, instrumentos que as crianças pudessem usar para tocar comigo. E eu fiz isso de uma maneira muito espontânea, assim, diferente, divertida e a criançada adora isso, chama a atenção do aluno, é significativo, né? E eu comecei a reaproveitar garrafas PET à luz dessa discussão ambiental para fazer música. A ideia do Marcelo virou um projeto e ganhou o nome, Percurso Cata. Todos os recursos arrecadados com essas garrafas PET foram doados para os catadores das regiões onde a gente estava atuando. A gente não ficou só na parte teórica ou só na parte lúdica. A gente também promoveu essa gincana, essa coleta de materiais e essa recuperação gerou um número bem significativo, mas que ainda é muito pequeno diante do desafio que a gente tem, que é esse desafio que é a nossa principal bandeira, que seria a bandeira do estabelecimento de uma coleta seletiva residencial. Se dizem que as crianças são o futuro do país, se depender do professor Marcelo, vamos ter adultos bem mais conscientes, preocupados com a natureza. Acredito que quando a gente leva música e cultura, a gente aproxima as pessoas da discussão. Então você precisa ter um trato diferente com a água que você consome, com o desperdício dos materiais, com a separação dos resíduos, com apagar, um simples gesto de apagar a luz quando se sai de um ambiente, já tem uma relação ambiental, além de econômica, muito importante. Também foi por meio da música que o Júlio viu a oportunidade de trocar uma ideia com alunos de várias escolas do Distrito Federal. Olha só a quantidade de instrumentos musicais que ele carrega, todos feitos com materiais sustentáveis. Eu trabalho com os cordofones, no caso as violas de lata, violas de seis. Hoje eu trouxe aqui para essa escola a viola de quatro cordas, a viola de uma corda. Tanto serve para acompanhamento, como para fazer melodias. Os instrumentos de sopro, de PVC, de cano de PVC, as flautas transversais, as flautas de bico, as flautas duplas. Durante as apresentações, Júlio conta histórias e incentiva os alunos a montar os próprios instrumentos musicais. Então você junta latas que tenham sons diferentes, consiga dois pedacinhos de madeira e dá para fazer uma bateria. Essa varetinha que está com a fita verde, ela só vai tocar nessa lata que tem a tampa verde. E essa que tem a tampa, que tem a amarela, eu posso tocar em todas, se eu quiser. Então olha que legal, ó. A criançada vai à loucura e aprende a lição. Eu gostei dos instrumentos musicais que eles fazem, vários tipos de som, é muito legal. É possível fabricar instrumentos a partir de material que poderia ser jogado fora. A música pode ser feita de qualquer maneira, não é necessário seguir uma regra, colocar nos trilhos, é tudo igual. Não, cada um vai desenvolver a sua maneira, estimular a criatividade, aproveitar com isso, falar sobre educação ambiental, não jogar o lixo no chão, não deixar a torneira aberta enquanto passa sabão, ou quando escova os dentes. Ideias simples que, de alguma forma, procurar acrescentar através da arte, através da música, com a educação ambiental. Não deixar a torneira aberta, nem a nossa expressão. O desligamento do sinal analógico da TV já começou. Agora em Rio Verde e Goiás, só sinal digital. Em Brasília, o prazo é outubro de 2016. Você está preparado? Sabe como manter o sinal de TV aberta digital? Ou troca o aparelho, ou compra um conversor. Em qualquer caso, é preciso instalar uma antena externa. Quem está no cadastro único do governo, tem Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tem direito a um kit gratuito. Ligue 147 ou acesse vocenatvdigital.com.br. É o sinal HD gratuito na sua TV. O mundo precisa de práticas sustentáveis. E a natureza cobra isso da gente. As pessoas estão mais conscientes. É fato. Mas continuam destruindo. Parece contraditório, né? Os impactos estão cada vez mais expressivos, porque a gente tem mais pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente tem também todo o modelo de desenvolvimento calcado numa exploração da questão ambiental. Então, hoje, existe um pouco essa dicotomia entre desenvolvimento e sustentabilidade, em que a questão ambiental não é tão priorizada, por exemplo, como a questão econômica. Provavelmente, em algum momento da sua vida, a arte sustentável estava presente. Às vezes, somos artistas sem nos dar conta disso. Quer um exemplo simples? Já conseguiu dar outra utilidade para a garrafa pet, ao invés de jogá-la no lixo? Se sim, você está no caminho certo. Agora, se você não se lembra de nenhuma arte sustentável, vem com a gente que vamos mostrar ideias incríveis. Eu acho que a arte é muito importante, porque a arte, justamente, ela permite atribuir um novo sentido, um novo valor aos objetos, ao dia a dia, às palavras, às imagens. Às vezes, objetos até descartados pela sociedade, que a arte é capaz de transformá-lo, ou seja num objeto de utilidade do dia a dia, de utilidade cotidiana, que é tão importante, esses vários objetos que são criados, seja numa transformação inusitada, transformando uma coisa que, às vezes, sem valor nenhum, em algo de belo, de beleza, que pode nos aproximar. E como aproxima, no primeiro bloco do programa, mostramos iniciativas de pessoas que usam a música para passar a mensagem, que é possível reciclar, reutilizar, criar. Basta querer. Nesse bloco, vamos mostrar outros exemplos sonoros. Tô falando de música mesmo, quer dizer, uma mistura de culturas. Tem dança, jongo, tem palma da mão. Os instrumentos de percussão dão um ritmo. Esse é o pessoal do Som de Papel, projeto que começou em 2011. E de lá pra cá não deixa ninguém ficar parado. E o Som de Papel é essa pesquisa. Vamos fazer esse trabalho sonoro junto com o saco de cimento e o papel. Vamos trazer um som orgânico, juntar música com a consciência ambiental também, trazer essa preocupação de como reutilizar os resíduos que é jogado na natureza. A gente tem na rua, nos espaços urbanos, bastante matéria-prima, onde a gente tem que achar uma solução. E essa foi uma solução que eu encontrei, juntamente com o Tepecoache, com o Mestre Vigílio. E estamos hoje multiplicando esse conhecimento, fazendo esse som, com o som de papel. Essa mistura de sons, de arte, nós encontramos na Ecofeira, em Taguatinga, no Distrito Federal. Tudo que for ecológico é bem-vindo por aqui. A mensagem é mais ou menos essa, viver com amor. Se for sustentável, é ainda melhor. A nossa sustentabilidade, ela parte desse princípio de que precisamos nos unir, né? Precisamos nos juntar com esse mesmo intuito, né? Para a corrente ficar mais forte, né? Então a gente vive aqui, dentro do Mercado Sul, de uma forma de uma grande família, né? Mas as atrações culturais são sempre permeadas dentro da cultura popular. É a terceira edição da Feira Ecológica. E a ideia é justamente mostrar o melhor, provar para a comunidade que é possível ser bem mais sustentável. A gente traz tudo isso para que as pessoas, a comunidade, possa conhecer, de fato, o que vai te trazer vida, né? A gente sabe que hoje os supermercados estão com muitos produtos, assim, agressivos mesmo, principalmente da parte de alimentação, né? Com uso de agrotóxicos. E a gente tenta aqui, dentro da Ecofeira, apresentar esses produtos para a comunidade, né? O Virgílio é um grande exemplo de gente que tem um olhar sensível para criar objetos inusitados. Isso começou em 2002. Ele trabalhava na construção civil. Era mestre de obras. Sempre sobravam materiais. Foi o que despertou o lado artista desse senhor, que hoje tem 65 anos. Foi com o cano de PVC, né? Que aí era jogado fora muita peça, até de 80 centímetros, é jogado fora. Às vezes você olha, pô, mas isso tem que ter alguma utilidade. E aí você começa a buscar a possibilidade de utilização, né? E aí comecei a moldar ele com água quente, aí depois com o calor do fogo. Você não pode botar o fogo direto porque ele solta o mar. Então ele não é muito sadio você trabalhar com ele, assim, com fogo, né? Mas a frio a gente trabalhava e só com o calor também você consegue moldar a peça e fazer vários objetos com eles. Virgílio se envolveu tanto que conheceu outros produtos, digamos, melhores para trabalhar. Depois eu migrei para o papelão, porque o papelão tem uma plasticidade maior e uma possibilidade de utilização bem maior do que o PVC. Mas o PVC foi uma boa escola, sabe? Foi quando eu descobri que eu podia ser artesão. Virgílio é mestre em tudo que faz. Para você ter ideia, ele faz cenário para teatro, shows e até gravações de cinema. As peças são vendidas em exposições e na oficina dele, no Distrito Federal. Cada uma é mais bonita que a outra. Nesse mundo do artesanato, a sensação que a gente tem é de que é possível fazer o que quiser. Basta usar e abusar da criatividade, como por exemplo um pandeiro desse tamanho. Dá trabalho para fazer. Demora mais ou menos 10 horas, mas o resultado é incrível. Escuta só o som. Detalhe, ele é feito apenas com um saco de cimento. Quando que a gente poderia imaginar? Bom, agora você já sabe que até instrumento musical feito de saco de cimento é possível. Pergunta ao Virgílio o que mais dá para fazer com esses materiais, como o papelão, por exemplo. Escuta só a resposta. Desde uma folha até uma casa você consegue fazer com papelão. Entendeu? Uma casa. Talvez uma bicicleta você consiga fazer, entendeu? Casa para gato, para gente, para cachorro. Entendeu? Dá para ser condição de fazer tudo isso com papelão. É um material que não é aproveitado. Nós não temos ainda uma preocupação muito grande com a reutilização do papelão. Que na real seria reutilização da madeira. Entendeu? Uma outra reutilização, reuso da madeira que foi utilizada para fazer a caixa de papelão. E você pode reusar de várias maneiras. Quando a gente trabalha com educação ambiental, existem várias formas de chegar nas pessoas. A gente pode chegar utilizando a arte, utilizando o vídeo, utilizando diversos temas e motes geradores que pode trazer para o debate, para a reflexão, toda a concepção das causas das questões ambientais. Eu acho que a arte é um elemento que agrega, envolve e mobiliza as pessoas. E colocar sustentabilidade nesse processo é uma forma de potencializar iniciativas nesse sentido. A letra poderia ser a doutrina do movimento Música na Árvore. Jamais vou desistir de ti, natureza. O projeto existe há cinco anos e procura reforçar o encontro de artistas com as árvores e a vida ao ar livre em Brasília. A música é o que embala as pessoas na proteção do planeta. E o baterista da banda é o diretor desta festa cultural, que busca valorizar também os projetos autorais alternativos. Outras ações no campo, por exemplo, da sustentabilidade, como a gente está fazendo hoje aqui, uma estação de coleta de lixo eletrônico, metareciclagem. O Instituto de Metareciclagem, eles fazem um trabalho maravilhoso de coleta de lixo eletrônico e, a partir daí, a seleção disso para descarte e várias ações no campo da empregabilidade. O diretor do Instituto reforça que as baterias e pilhas precisam ser estocadas em casa com segurança até o descarte definitivo nos postos de coleta. E por falar em coleta, olha só o tamanho dessa caixa. É só chegar e jogar notebooks, telefones velhos, cabos de videogames. A metareciclagem, ele é um projeto que tem três frentes de atuação. A capacitação profissionalizante de pessoas em informática, o reuso de computadores e o tratamento e a destinação correta de lixo eletrônico. Os raios de sol da tarde ainda despejam luz na copa das árvores. O banho dourado tinge um pouco a arte exposta no chão. Tudo isso faz parte da homenagem da arte à natureza. Tapetes, almofadas, o parque é uma sala de convivência real para se respirar, olhar e se conectar com o outro, mas sem Wi-Fi. O principal personagem desse evento dançante cultural aqui no Distrito Federal é esta árvore aqui. É o dia da música, música na árvore. E aí tem um outro detalhe interessante, que é esse varal aqui, que sai desta árvore para outra árvore da outra ponta do varal. Lá ali, daquele lado. E o conteúdo? O conteúdo é interessantíssimo. É literatura pura, é poesia. Basta destacar isso daqui e retirar aqui uma poesia. Por exemplo, você quer mesmo saber como a vida se levar? Pois é. Primeiro viver e depois filosofar. Qualquer candidato pode chegar, retirar um poema e levar para casa a custo zero. Tudo isso, música, dança, literatura, para salvar o planeta. E quem cuida do varal de poesia é um escritor que gosta de fazer saraus literários em vários lugares. O varal de poesia é uma vertente desse núcleo de literatura e ali no quiosque do atleta nós temos uma biblioteca livre. Aqui a gente não tem a performance, não tem a leitura, não tem o sarau, mas tem o evento que a gente traz desse projeto que faz na escola pública só para poder temperar o evento da música. A arte na natureza e a natureza na arte são os dois lados de uma moeda chamada planeta. Visitamos a casa do escultor Paulo MacDowell, onde ele constrói peças com chapas de aço e vidro artisticamente colorido. Logo na chegada, percebemos que o capim alto é mantido no capricho que a Terra estabelece. O corte é feito só para caminhar, o resto fica do jeito que Deus quer. No meio do capim, que ajuda a proteger o solo, uma escultura feita com a sobra de uma outra. O perfil do cantor Renato Russo, em dois metros de altura. Aqui vemos apenas uma miniatura. Essa obra surgiu da sobra de uma outra escultura que eu estava fazendo em homenagem ao Renato Russo, que é essa pequenina aqui. Então, cada vez que eu vou desenvolver uma peça, eu já penso que o que uso eu vou fazer do descarte. Muitas vezes surgem já algumas esculturas, como essa surgiu já dessa ideia. Eu já fiz o corte do material para aproveitar a matéria-prima no máximo que pudesse, 100% do apresentamento. E outras peças sobram e depois vão surgindo posteriormente. Vendo as obras de metalúrgicas, o artista se conecta com o espaço. E quando isso acontece, pode até surgir uma peça como esta, na parede da casa dele. E eu busco essas peças no descarte da metalúrgica. Às vezes você vai com o objetivo de um projeto específico, e nessa busca você acaba descobrindo outros projetos que se revelam com o material que você encontra lá no descarte. A casa de Paulo é arte por todo lado. A família inteira de Paulo pratica reciclagem para ligar a arte à natureza. Não faz muito tempo, Samuel viu que o pai serrava uma floreira montada em um carrinho de obras, como esse, à direita da casa. A ideia veio rápido para o garoto. Era um ferro de um carrinho. Ele estava estragado e estava com umas plantas. Aí eu peguei e pedi para o papai fazer uma arte. A gente foi no ateliê. Aí eu pedi as formas, para as formas, fazer as formas. Aí ficou pronto. A primeira foi a que foi de estrela. A segunda, a de pingala. Aqui no ateliê do Paulo, a arte costuma se confundir com a realidade. No final da tarde, nós temos essa bicicleta aqui, pintada nesta tela. Mas ao meio dia, era a realidade que dava as ordens. Nesse espaço, Paulo deixa as placas de ferro descansar ao sereno. O resultado pode ser surpreendente. Mas para que serve esse processo, Paulo? Para oxidar, para eles pegarem a impressão da natureza e ficar impressa na chapa. Através do processo da oxidação. Ela vai oxidando com o contato da grama ou das folhas com a chapa. Vai marcando esse... Criando esse mosaico como se fosse um fóssil. Fossificando aquela chapa metálica com a natureza. Então, o agente do tempo e a natureza que dão o acabamento e a personalidade de cada peça. Do meio do capim surge uma obra inesperada para o visitante. As esculturas de pedra se equilibram no eixo invisível da gravidade. O peso segura tudo. Vamos dar um passeio melhor pelas peças acabadas do Paulo que estão expostas em uma galeria. O trabalho sugere ondas, bichos com olhos coloridos, luz vazada. A exposição ganha dimensão com a iluminação adequada. Tudo aqui leva um pedaço de vidro. E a responsável por essa composição entre ferro e vidro é outra artista. O trabalho dela pode ser visto nesta mostragem. Brincos, esculturas com pés humanos, redes e tudo em cores vivas. O ateliê da artista funciona junto com o Paulo Macdowell. Faço corte usando diamante de vidraceiro mesmo, né? E depois eu faço a pintura com pigmentos especiais, especialmente adaptados para essa fórmula. Depois de fazer a pintura, isso vai para o forno. O esmalte, ele fixa, acontece a reação química, né? De cor e efeitos. E ela, esse pigmento vai fixar no vidro e vai dar o acabamento arredondado na peça por causa da temperatura. Nesse terreno, até mesmo quando o fogo destrói os troncos, o artista tenta resgatar o lado invisível da queimada. Os animais que foram sacrificados. Agora, Samuel e a irmã Sofia usam um dos melhores equipamentos do terreno, a casinha na árvore. Ficamos por aqui. Reveja esse e outros programas acessando o nosso site tvjustiça.jus.br E se você tem alguma ideia de reportagem, mande um e-mail pra gente. E se você tem alguma ideia de reportagem, mande um e-mail pra gente.